E se você encontrasse uma aranha de outro planeta que caiu na terra por acidente? O problema é que quanto mais você alimenta o animal, mais ele cresce, até que chega o ponto em que você pode virar o cardápio do dia. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Sting, Aranha Assassina, filme lançado em 2024 e que é o primeiro filme de aranhas do mal que eu trago pro canal. Então se inscreve aqui pra eu saber se vocês querem que eu continue trazendo filmes dessas peludinhas. Além disso, pega a chinela e senta nesse like. No vídeo de hoje eu vou resumir essa trama de uma hora e meia e dar as melhores dicas pra derrotar ou pelo menos sobreviver a esse alien faminto. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos Helga, uma vovó que infelizmente tem Alzheimer super avançado. E eu digo isso porque a mulher esquece das coisas em questão de segundos. Ela ouve um barulho alto vindo da tubulação do apartamento e pensa ser obra de um rato virado no Whey Protein. Sendo que eu já vou avisando, ela gostaria que fosse. A mulher então liga pra um dedetizador exterminar o bicho. Nesse caso, Frank, que pergunta se a mulher já não ligou pra ele no passado pra falar de um papagaio. No entanto, Helga diz que nunca teve uma ave de estimação. Frank então vai até o prédio, enfrentando o pior inverno que Nova York já teve em vários anos. Ao chegar no AP, ele percebe que tem uma van da empresa concorrente parada na rua, o que deixa o cara mordidinho de raiva. O profissional do inseticida aperta o interfone. No entanto, Helga já se esqueceu que tinha chamado o cara. Tô falando sério? É aí que ela ouve o barulho no teto do apartamento novamente e fala pra ele entrar. Ao chegar no apartamento de Helga, Frank diz pra ela nunca mais contratar o serviço da concorrência, já que os funcionários são trombadinhas e vão roubar tudo que tiver na casa da mulher. Só que quem diz que a mulher se lembra de ter chamado a empresa concorrente? Quem é você? Pô, cara! De novo, cara! Dane-se porque Frank vai fazer o trampo dele, quando percebe que uma das telas da tubulação já foi arrancada. Não bastando isso, ele também identifica uma baba verde fedorenta pela parede, que ele já devia ter se ligado que não era coisa boa. Ao olhar pela tubulação, Frank percebe que o concorrente vai sair do mercado, já que ele tá bastante ferido, e do nada o homem é puxado pro sistema de ventilação. Nessa hora, Frank poderia ter jogado uma granada de repelente pra afastar o que quer que estivesse lá dentro, o que permitiria que ele puxasse o concorrente pra cima, ou optado que a outra empresa ficasse fora do mapa da concorrência, se é que vocês me entendem. Dane-se porque ele dá mole e é puxado também, deixando Helga completamente horrorizada. Por 5 segundos, já que o Alzheimer bate na porta novamente e ela esquece tudo que tinha acabado de ver. É então que o filme volta 4 dias no passado, e assistimos um meteorito caindo no mesmo prédio onde Helga morava. O objeto cai dentro de uma casa de bonecas, e assim que a fumaça sai, a gente percebe que se trata de um ovo gosmento de onde sai uma pequena aranha curiosa. É aí que vemos uma milhantezinha invadindo o quarto pela tubulação, sendo que o nome dela é Charlotte, e o barato da garota é roubar bonecas pra tirar fotos e as transformar em obras de arte. Contudo, o dia será um pouco diferente dessa vez, já que a aranha dos passos siderais chega pra bater um papo com a garota, e derrete o coraçãozinho de Charlotte, que a coloca dentro de uma caixinha de fósforo, a levando pro apartamento dela. Ao entrar em seu quarto, Charlotte pensa em um nome pra dar pra aranha, sendo que ao olhar o livro Hobbit, ela decide chamá-la de Sting. Sai daí, Sting, não é de você que eu tô falando, não. Na verdade, se você é chato e não gosta de O Senhor dos Anéis, Sting, ou Ferroado em português, se refere ao nome da espada de Bilbo, que depois passa pra Frodo. Ninguém se importa. Esquece isso, porque também conhecemos os demais integrantes da família de Charlotte, sendo o irmão de seis meses, chamado Leon, Heather, a mãe, e por fim Ethan, o padrasto que mais do que tudo sonha em ser chamado de pai pela garota. Por falar nele, Ethan é um cara legal, e tenta todos os dias entrar no mundo dos quadrinhos ao desenhar a própria história que ele inventou. O problema é que a arte ainda não tá pagando os boletos no final do mês, obrigando Ethan a trabalhar como zelador do próprio prédio pra não atrasar o aluguel. A propósito, quem é a dona da propriedade toda é Gunter, que pra mim não dá, mas eu vou ter que chamar de Ana Maria Braga do Mal. A Ana Maria Braga do Mal também é tia de Heather e irmã de Helga. No entanto, ela não parece gostar muito de Ethan. Enfim, a gente vê Charlotte se afeiçoando à aranha, chegando ao ponto de alimentá-la com baratas cascudas. Não bastando isso, a garota ainda consegue se comunicar com o bicho peçonhento, que é uma espécie de mímico, ou seja, é capaz de imitar barulhos mais ou menos como um papagaio. Sting é mantida dentro de um pote de vidro enquanto Charlotte vai dormir, o que é um erro de gente burra por aqui. Cara, a menina tem um irmão de apenas seis meses no quarto do lado. Além disso, ela não sabe se Sting é venenosa ou não, sendo que se o pote quebrasse, todos os moradores daquele apartamento poderiam ser picados. O que eu quero dizer é, deixa essa porcaria de aranha do lado de fora da casa. É aí que percebemos que as aranhas do espaço são muito mais inteligentes que as aranhas terráqueas, já que a danadinha abre a tampa do pote quando todo mundo está dormindo e entra na tubulação de ar para fazer a ceia da noite. Ela então se infiltra no apartamento de Helga e infelizmente devora a arara, que a mulher logo vai esquecer que tinha. No dia seguinte, todo mundo fica horrorizado com a pobre da ave, que na verdade agora virou uma espécie de frangapassarinho. O bicho foi comido vivo e tem um líquido estranho em volta dele, o que faz Ana Maria Braga do mal ligar para Frank, o mesmo cara do começo do filme. Ele entra no apartamento e descarta a possibilidade do Louro José ter sido atacado por ratos, já que o animal que entrou ali era bem menor e muito mais letal. O cara então tem a maravilhosa ideia de dedetizar o prédio todo com umas bombinhas de fumaça que ele joga pela ventilação. O problema é que nessa hora Sting está em total segurança dentro de seu pote. Quando Frank entra no quarto de Charlotte para dedetizar o local, ele tem quase um infarto ao ver a aranha. Não bastando isso, o animal praticamente duplicou de tamanho em poucas horas, sendo que Frank aconselha a jovem dinâmica a se livrar da mandinga, já que segundo ele, a aranha só tem dois objetivos na vida, matar e comer. Cara, desculpa, mas esse Frank é um péssimo profissional. Ele mesmo sabia que aranhas paralisa suas vítimas para devorá-las em seguida. Além disso, ela solta uma toxina que é bem parecida com a que estava ao redor do louro José. Sendo assim, como o raiz, ele não associou Sting com o frango a passarinho do andar de baixo. Demência? Outra coisa que Frank deveria ter feito seria avisar a Ethan sobre a enteada dele estar criando a aranha. Dessa forma, o zelador provavelmente não permitiria que ela crescesse perto do filho, colocando a aranha no destino certo, ser explodida com uma chinelada. Infelizmente, ninguém fica sabendo disso, sendo que Charlotte aumenta a quantidade de ração de Sting, já que a aranha está sempre com fome e com muita vontade de devorar baratas. Por ironia do destino, uma bola de naftalina entra em contato com uma das teias do pote, a queimando bem na hora. Não bastando isso, a parada ainda causa pânico na aranha do espaço sideral, indicando que a substância é perigosa para ela. Charlotte percebe isso e, a partir desse momento, mantém a naftalina bem longe de Sting. Enfim, todo mundo vai dormir novamente e é aí que conhecemos outra moradora do prédio, nesse caso, Maria, que perdeu a família no acidente e vem amenizando a dor ao tomar vários remédios tarja preta, o que a deixa com uma baita enxaqueca. Infelizmente, ela ainda tem a sensacional ideia de apimentar as coisas ao beber a marvada da cachaça junto, o que a faz acordar com uma dor de cabeça do cão. O problema é que Sting decide comer um prato diferente e pica a garota bem na cara, o que a paralisa aos poucos. Nessa hora, Maria ainda tinha movimento nas pernas para pedir a ajuda dos vizinhos, bastando que ela saísse do apartamento e batesse na porta. Dessa forma, ela conseguiria manter a distância de Sting, porém a mulher é lerda e fica olhando a picada no espelho do banheiro, até que a garota desmaia e bate a cabeça na banheira, o que praticamente a coloca de bandeja para ser servida. Sting chega junto e entra pela boca de Maria, se alimentando dela no que com certeza é uma cena que vai me deixar sem dormir essa noite. No dia seguinte, Charlotte começa a ficar preocupada com Sting, já que a demônia está crescendo mais rápido do que o cocelo depois do suco. Ela então leva a aranha até Eric, outro vizinho, que por acaso é doutorado em biologia. Ele fica de boca aberta com a habilidade de Sting em imitar os sons de Charlotte, já que a aranha, segundo ele, não tem cordas vocais. E aí que o biólogo avisa Charlotte que aquela espécie pode ser venenosa, o que faz a garota concordar em deixar o bicho do mal com Eric para que ele pudesse estudar Sting e identificar a espécie correta dela. O problema é que o biólogo chega à conclusão de que Sting não é de nenhuma espécie catalogada pela ciência, o que praticamente o obriga a contar para Ethan sobre o segredinho da enteada. Eric fala para o zelador que é melhor levar o bicho para o Ministério da Saúde, reforçando que a aranha parece ser extremamente carregada de veneno. Era exatamente isso que Eric deveria ter feito nesse momento, já que por ser doutorado em aracnologia, ele com certeza saberia o melhor caminho para se comunicar com o Ministério, mas não, porque o danado tem uma ótima ideia. Alimentar Sting com tudo que é bicho que ele tem no apartamento. Enquanto isso, a gente vê Ethan descendo com a chinela na mão, justamente para sentar no lombo de Charlotte, já que ele não aceitou bem o fato da garota ter criado uma aranha perto de Leon. Só que Charlotte é a jovem dinâmica do século XXI e fala que o quadrinho de Ethan é uma porcaria e que ela quer ficar com o pai biológico. É aí que a gente tem mais um episódio de casos de família nesse canal, já que Ethan olha bem para Charlotte e fala que o pai dela não quer saber da garota, explicando que o cara abandonou a própria família. Charlotte não aceita bem essa parada e tenta defender o pai biológico, dizendo que ele está na Tailândia e, portanto, não pode viajar no momento. É aí que Ethan chama o truco e revela que faz seis meses que o cara está morando em Nova York, a menos de 30 minutos de carro de onde eles vivem no momento. Como o Herder tinha pedido para Ethan guardar segredos sobre isso, justamente para não magoar a filha, eu tenho certeza que a partir desse momento a mulher vai dormir uns dois meses de calça jeans. E aí que Ethan vê o cachorro de Maria dentro de uma tubulação e vai até o apartamento da mulher devolver o doguinho. Como Maria não abre a porta, ele fica preocupado e usa a chave mestra para entrar na propriedade. Não demora muito para ele ver o presunto parcialmente devorado por Sting, o que faz o cara chamar a polícia. Cara, vamos analisar os fatos aqui. Um periquito é devorado dois dias antes de forma bizarra. Frank dedetiza o prédio. Nesse meio tempo, um biólogo revela que tem uma aranha venenosa ainda não descoberta pela ciência. Além disso, a sua vizinha aparece comida igual ao Louro José, sendo que isso não poderia ser obra de nenhum predador nativo, justamente porque o local tinha sido dedetizado. O que eu quero dizer é que o burrão aí deveria ter conversado com o Eric novamente e dado uma fumigada no pote onde Sting vivia. Sabe aquele ditado, não há nada que não possa piorar? Então, como o Ethan estava trabalhando o dia todo no prédio e ainda tinha que lidar com o ataque de pelanca de Charlotte, ele acabou perdendo o prazo de entrega dos quadrinhos, o que faz a editora ligar para ele e cancelar o lançamento da história. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Isso deixa o maluco irado a ponto dele fazer carinho no aquecedor com uma chave combinada, deixando a Ana Maria Braga do mal completamente louca da vida. A vovó maldade fala que Ethan é um homem fraco e que, como todos os outros, ele eventualmente vai abandonar a família. Sabe o que você é? Você é um lixo total. Então, bastando isso, a mulher ainda demite o cara e fala que mês que vem vai começar a cobrar o aluguel da própria sobrinha. Dane-se tudo isso, porque vemos Eric guardando Sting dentro de um aquário, o que é uma péssima ideia, já que a aranha agora está monstruosa e quebra o vidro com facilidade. Se vocês repararem bem, o mais bizarro é que Charlotte já tinha mostrado que a aranha era super forte, já que ela quase quebra o primeiro pote de vidro onde foi colocada. Eric tinha visto tudo isso e simplesmente decidiu colocar ela no lugar onde o vidro também era facilmente quebrável. Além disso, esse maluco está dormindo bem do lado da Aragoga alienígena, sendo que ele tem vários tipos de produtos químicos naquele local. Sendo assim, ele poderia ter aplicado um calmante ou uma anestesia em Sting para que ela dormisse enquanto o Eric fazia o mesmo. Dessa forma, ele ficaria tranquilo para dar um cochilo. Esquece isso, porque a gente vê a Ana Maria Braga do mal ouvindo o gato dela miando dentro das paredes, sendo que ela descobre que o bichinho se encontra dentro da tubulação do prédio. O mais bizarro é que ela mete a cabeça dentro do duto, sendo que isso é totalmente desnecessário, já que gatos são animais 100% independentes. Ou seja, cedo ou tarde ele sairia de lá por conta própria. Eu digo, se realmente fosse ele e não Sting imitando o miado do pet é exatamente o caso, já que a aranha monstruosa puxa a Ana Maria Braga do mal para dentro. E sim, eu confesso que essa cena me dá um pouquinho de alegria no coração. Na manhã seguinte o bicho pega, literalmente, já que vemos o Ethan sendo paralisado pela aranha do mal na hora de uma DR que estava rolando com o Hedder. A mãe da família também não dá nem para o cheiro, já que assim como o Ethan, ela é logo paralisada. Ethan tenta pedir ajuda para a Charlotte, só que a garota está ouvindo Taylor Swift no fone e não percebe o festival da teia acontecendo. Quem dá um liga nela é o doguinho de Maria, que tinha sido adotado temporariamente pela família. O Chihuahua recusa a comida e não para de latir, o que finalmente desperta a atenção da garota dinâmica. Charlotte cola a cabecinha no duto e é quase puxada por Sting, porém ela consegue bloquear a saída de ar com um armário. O problema é que o bicho é ligeiro e usa outra saída de ventilação para pegar a Liam e o adorável doguinho, o que faz Charlotte perceber que vai ter que resolver a cagadinha que ela mesma causou. Primeiramente ela tenta usar o celular para ligar para as autoridades, porém não tem sinal de internet, mesmo que para fazer uma ligação de emergência não seja necessário ter uma rede disponível. Como eu já disse em 23 vídeos aqui do canal, linhas de emergência como a da polícia e a dos bombeiros não usam o chip da operadora, e sim um canal de rádio especial para essas situações, o que significa que ela poderia ter feito a ligação sem problema nenhum. Dane-se porque a garota derrete várias bolas de naftalina dentro da água e coloca uma parte em garrafas de plástico e a outra numa arma de brinquedo. Ela então entra na tubulação de ar, o que eu não faria nem lascando. Naquele local confinado, Charlotte não teria espaço para fugir e nem mesmo conseguiria achar um bom ângulo para enfrentar a aranha, que infelizmente percorre distâncias a uma velocidade surpreendente. Portanto, teria prendido o celular em uma corda ou algum lençol improvisado e ligaria a câmera dele para filmar os dutos, o que faria eu encontrar o local exato onde Sting estava mantendo os presuntos. Outra coisa que eu faria seria pegar um desodorante em formato de spray e um isqueiro para montar uma espécie de lança-chamas improvisado. Aranhas são derrotadas facilmente se forem queimadas, sem contar que as chamas as mantêm afastadas de você. Dane-se porque ela vai pedir a ajuda de Eric, que realmente não vai poder dar aquela porcinha, já que ele também foi capturado pela aranha e parece estar nas últimas. Então eu vou colocar esse cara na contagem de presuntos também. Charlotte então vai até o apartamento da avó, que surpreendentemente está ali de boa, costurando como se nada estivesse acontecendo. A garota pergunta se ela viu alguma coisa sinistra recentemente e a mulher revela que de vez em quando aparece um cachorro estranho perto dela. No entanto, quando Helga tenta fazer um carinho nele, o bicho sai correndo, o que é uma metáfora para uma aranha do espaço sideral que a véia não percebeu que não era um cachorro. Charlotte então se liga que a roupa da avó está fedendo a naftalina e é por isso que a aranha não chega perto da véia. Ela pede que a mulher fique ali e não tire aquele chale. Só que, mano, Charlotte vacilou feio nessa. Se aquela roupa específica está encharcada de naftalina, quer dizer que muito provavelmente as outras roupas da vovó também estão. Sendo assim, ela poderia ter pegado umas peças emprestadas e as usado para que Sting não chegasse perto dela. Em vez disso, Charlotte prefere tomar um banho de água de naftalina e entra no duto novamente. Enquanto isso, a gente observa Helga ouvindo o barulho da aranha e assim ela liga para o serviço de dedetização, mostrando os mesmos eventos que a gente tinha visto no começo do filme. Enfim, Charlotte encontra o pai e usa água de naftalina para derreter as teias em volta dele. Nessa hora, os dois poderiam ter saído pela ventilação e ido até os outros apartamentos pegar mais um pouco de naftalina, algo que é bem comum nas despesas das casas de americanos. Dessa forma, eles teriam mais munição para usar, mas não porque Ethan fica ali ouvindo o Liam chorando e é quase capturado pela aranha novamente. No susto, tanto Ethan quanto Charlotte caem no depósito de lixo, abrindo margem para Sting quase comer a garotinha. É aí que o padrasto usa uma das garrafinhas para encharcar a aranha de naftalina, vendo que o produto funciona mais ou menos como ácido para o alien do mal. Sting foge e é aí que vemos Frank caindo no depósito também. Ele obviamente fica de boca aberta ao descobrir que a aranha é a mesma que ele tinha visto dois dias antes e perde completamente as estribeiras. Sabendo que a água de naftalina repele a aranha, ele toma um banho da parada, porém Sting está com muita fome e desce para devorar o trio para a da burra. E aí que o detetizador profissional decide atirar de volta, só que dessa vez com uma arma de pregos que fere Sting e a faz sangrar. Nessa hora, ele poderia ter molhado os pregos dentro da naftalina. Dessa forma, um dos pregos poderia ter perfurado a aranha. A naftalina entraria diretamente na corrente sanguínea dela, o que com certeza finalizaria bem na hora. Percebendo que a aranha pode sangrar, ela também pode ser morta. Sendo que a frase é uma clara homenagem ao primeiro filme de predador E olha só, eu também já trouxe para o canal. Olha o card aparecendo no cantinho da tela. Dane-se porque um dos disparos atinge um sprinkler que infelizmente é acionado, fazendo a água tirar a naftalina das roupas do trio para a da burra, permitindo assim que a aranha volte para fazer a boquinha. Nessa hora, um deles poderia ter subido naquela escada que está no fundo da sala e a colocado dentro da tubulação de lixo. Dessa forma, eles poderiam escapar para o térreo e fugir do prédio, o que também permitiria que eles chamassem a ajuda. Dane-se porque Frank é puxado pela teia e tem a cabeça devidamente explodida pela aranha do mal. Já era! Sem maneira de se defender, Ita e Charlotte se escondem no triturador de lixo, descobrindo assim que Heather e Leon tinham sido presos nas teias naquele mesmo local. Eles usam o resto da água para derreter as teias, o que o considera um erro, já que agora eles não têm como se defender. Percebendo isso, Stingles encurrala e agora todo mundo está prontinho para virar marmita. É aí que Ita tenta acionar a lâmina do triturador de lixo para fatiar danada. Porém, o controle de acionamento não está funcionando, fazendo o cara plugar a tomada manualmente, o que infelizmente, com a junção da água, frita Ita com um curto circuito. Charlotte se liga que vai ter que lidar com o BO sozinha e acerta a mão no botão de controle, o que faz a lâmina descer bem no lombo de Sting, a finalizando definitivamente. Great success! Heather então faz a inspiração boca a boca em Ita, o revivendo. Porém, enquanto a família se abraça, a gente vê que o problema só vai piorar, já que Sting tinha colocado vários ovos que começam a se abrir na mesma hora. Sting, a aranha assassina, teve boas avaliações da crítica e público, sendo que, na minha opinião, esse filme foi uma das melhores surpresas de 2024, levando em conta o gênero de animais peçonhentos que querem ferrar a vida das pessoas. A história tem vários elementos de outro filme que eu adoro, que é Alien Oitavo Passageiro, tanto na questão do ritmo da trama, quanto no próprio design de Sting, que tem essa coloração preta e solta uma seiva pela boca, lembrando na hora o visual do xenomorfo. Além disso, o desenvolvimento dos personagens é bem feito e não demora pra gente se afeiçoar à família. O que eu mais curti foi a abertura do filme, já que a sacada dos roteiristas em usar a perda de memória de Helga foi incrível e eu realmente queria que eles tivessem colocado mais disso na trama. Por outro lado, o filme tem um ponto negativo, já que a produção não contou com um grande orçamento, o que acabou podando os efeitos especiais pra criar o design da criatura, forçando assim o diretor a usar ambientes escuros e desfocar a lente da câmera pra mascarar esse aspecto. Mesmo assim, eu acho que esse filme merece uma nota 7. Nas bilheterias, o longa fez cerca de 2.3 milhões de dólares, sendo que a gente não sabe exatamente quanto foi o orçamento. Mesmo assim, pode ser que a gente ganhe uma continuação no futuro, já que o longa ainda vai estrear em mercados importantes, como os Estados Unidos e México. Agora eu quero saber de vocês, qual é o próximo filme de Aranhas do Mal que vocês querem ver aqui no canal? Deixe a sugestão aí nos comentários. Também siga a gente no Instagram da página arrobaednerd.canal e no meu pessoal também, arrobaeddebarros, pra gente trocar uma ideia. Além disso, considere fazer parte do clube de membros pra ver os vídeos do canal sem propagandas, ter acesso a selos e figurinhas do terror e escolha o filme que você quer ver por aqui no futuro. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpíteos em Sting foi de 5 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra Maria. Antes de vocês irem embora, dá o like e clica na playlist chamada Monstros Feios, onde tem vários vídeos de filmes como Anaconda, Primitivo, Tubarão e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!